Olá meus queridos, eu hoje venho vos apresentar um xarope maravilhoso feito com óleos essenciais e que funcionaram muito bem com a minha mãe. Eu ainda não experimentei porque não tivesse a necessidade, mas a minha mãe estava com uma gripe muito forte acompanhada com um tosse e então ao fazer este xarope a tosse passou em 24 horas. Convosco a experiência pode ser diferente, mas eu sei que ele é muito bom. E portanto, vou-lhes mostrar agora como é que vocês podem fazer este maravilhoso xarope. E portanto, vou-lhes mostrar agora. E portanto, vou-lhes mostrar agora. E portanto, vou-lhes mostrar agora. E se gostaste desta dica, coloca um gosto. Música 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 Música